E hoje vamos falar muito sobre vida e alegria que é o Natal, mas infelizmente nem é tudo assim, né? A Polícia Rodoviária Federal já começou a operação nas estradas goianas. O balanço parcial não é nada bom. Olha só, um acidente matou sete pessoas da mesma família na BR-153, próximo a Porangatu. Apenas no sábado e domingo, já foram 21 acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Envolvendo 28 feridos e o que mais assusta, 8 mortes. São menos acidentes do que o ano passado, mas em contrapartida, a quantidade de mortes é o dobro. Isso preocupa, porque normalmente o feriado de Natal é mais tranquilo, é um feriado mais familiar. E o que a gente percebe agora é essa grande movimentação nas rodovias, somando a isso tudo, o grande problema das pistas não estarem em boas condições. São as casas da BR-153 Norte, da BR-452, essa que liga Itumbiara-Rio Verde, e a BR-158 na região de Caiapônia. Então, quem vai pegar essas estradas aí é redobrar a atenção. Todas as oito mortes aconteceram na BR-153. No sábado, no trecho próximo a Porangatu, integrantes de uma mesma família sofreram um acidente, envolvendo três caminhões e dois carros. Sete pessoas morreram e três ficaram feridas. A outra morte aconteceu no domingo, na BR-153, próximo a Rialma, também envolvendo um carro e veículos de grande porte. Mas os acidentes não pararam por aí. Na BR-452, em Rio Verde, esse carro capotou ao desviar de buracos na pista e as duas crianças que estavam no veículo só não se machucaram porque estavam usando a cadeirinha. Na BR-080, entre Barro Alto e Uruaçu, num carro, dois adultos transportando quatro crianças e sem cadeirinha foram abordados. A criança de um ano estava sendo transportada no colo da mãe. 939 multas foram aplicadas e radares capturaram 1.770 casos de excesso de velocidade. Motorista pisando na bola com relação ao excesso de velocidade. Só para se ter uma ideia, na tarde de ontem, quase 1.500 motoristas foram flagrados abusando da velocidade. E um detalhe, mais de uma centena deles com velocidade acima dos 50% do valor permitido para o trecho. Eu, até então, nesses 25 anos de polícia, não tinha visto nem ouvido falar num feriado tão violento. Na verdade, ele está se tornando num feriado muito mais violento do que os outros durante o ano inteiro. Durante a reportagem, acompanhamos diversos flagrantes de motoristas com farol desligado, que seguiam viagem. Esse condutor, além do farol, ao ser abordado pela PRF, inclusive jogou o toco de cigarro ainda aceso no acostamento e tentou se justificar. O visto do fumando, você nem percebe. Porque eu sei que aqui é a polícia, eu podia jogar o cigarro fora lá, para você ter uma ideia, né? Mas não, mas errei fazer o quê?